Aleluia, diga eu creio, eu acredito e eu recebo Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar A verão de lá dentro de mim, me descei no rio pra me dar a vida Este rio que é mal, amada cruz do lado de Jesus A verão de lá dentro de mim, me descei no rio pra me dar a vida Este rio que é mal, amada cruz do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte 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 O Ouro que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Por isso eu oro assim Usa-me, sou o teu milagre Usa-me, eu quero te servir Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, ó filho de Davi Aquilo que parecia, fico de silêncio Aquilo que parecia, não sei saída Aquilo que parecia, ser minha morte Mas é tudo por dor, minha sorte O milagre, estou aqui Você Você! Aquilo que parecia, impossível Aquilo que parecia, não sei saída Aparecia, futuro do passado Aquilo que parecia, ser minha morte Mais uma vez Mais uma vez com as mãos pra cima, já agradecendo a bênção Aquilo que parecia, não sei saída Aquilo que parecia, ser minha morte Mas é tudo por dor, minha sorte Só um milagre E estou aqui Aquilo que parecia, não sei saída 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 Amém.